Olá! Seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 1420. Hoje é 11 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Para você do canal Felicidade, eu tenho uma pergunta. Você sabe que dia é hoje? Ah, eu respondo! Hoje pode ser o seu dia de sorte e eu explico o porquê. Na maior plataforma online do Brasil, nós temos as tradicionais Rio Federal LK Nacional. Temos também lotinha, ceninha, quininha aqui na Brasil, raspadinha, instantânea e muito mais. Cadastre-se totalmente grátis em nossa plataforma, é muito fácil e super seguro. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play! Muito bem! Vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Tchau! 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 Tchau!